É pessoal, a Microsoft liberou, é liberou para todo mundo, agora você já pode baixar a versão mais recente do Windows. Eu vou te mostrar como você faz isso, vou falar tudo sobre esse assunto agora aqui nesse vídeo. Porém antes eu quero te falar que o curso de formação de técnicos em TI do professor Robson Costa continua com aquela promoção, ele ativou mais 3 dias, agora deve estar 2 já, depende de quando você vai estar vendo esse vídeo, de repente até acabou, mas você que está assistindo hoje, olha, corra, aproveita, porque é por tempo limitado, metade do preço pessoal. Sabe o que é isso? Melhor curso do Brasil na área de informática, de TI, você vai aprender manutenção de computadores, redes, vai ganhar certificado, suporte completo. Olha, é imperdível, tá? Para você acessar, você vai acessar o link que está na descrição e também no primeiro comentário fixado, você vai vir para essa página aqui, tá vendo? Aí é só você clicar aqui, quero me tornar um expert em TI. Então clica aqui e você vai ser redirecionado para essa página aqui, que você automaticamente já ganha aqui o seu cupom de 50% de desconto, metade do preço, e você pode parcelar ainda, tá? Aí fica mais tranquilo ainda para você pagar por mês aí menos de 20 reais. É imperdível, pessoal. Não perca tempo, o link está aí na descrição. O que acontece? Para você que, de repente, você trabalha formatando o computador das pessoas, você é um técnico e tal, você precisa ter, geralmente, a ISO mais recente do sistema operacional Windows. Só que isso nem sempre é possível, porque lá no site da Microsoft, a Microsoft não atualiza constantemente, ou pelo menos não atualizava, né? Porque teve recentemente aí, ela fez uma atualização, né? Quando mudou para 23H2, Windows 11, aí ela fez essa atualização e a gente teve lá a possibilidade de baixar a imagem ISO mais recente. Só que ela costuma fazer isso só quando muda a versão, entende? Então, às vezes demora, às vezes de ano em ano. Porém, agora, né? Ela trocou também, ela atualizou agora em dezembro. Tivemos agora em dezembro a atualização de segurança, a atualização de correções e tudo mais. E a ISO lá no site da Microsoft, ela foi atualizada. Agora fica a pergunta no ar. Eu gostaria de saber a tua opinião. Será que a Microsoft vai fazer sempre isso? Eu gostaria muito, pessoal. Que aí, assim, iria dificultar, né? Até mesmo de pessoas caírem em golpes, ser prejudicado e tudo mais, baixando o ISO aí de sites de terceiros, entendeu? Então, a Microsoft mantendo a ISO dela atualizada, que também não é o grande problema, não. Porque se você baixa uma ISO, por exemplo, que está desatualizada do Windows 11, você vai fazer a instalação lá no teu computador, tá? Você vai instalar o Windows 11, beleza. Aí, na hora que você for ligar o computador, vai estar na versão mais anterior. Mas você entra no Windows Update e atualiza para a versão mais recente. Só dá um pouquinho mais de trabalho, entendeu? Do que você já pegar a ISO mais recente e já botar, que aí nem vai precisar atualizar nada no Windows Update. Então, essa é a pequena diferença. Mas muitas pessoas não querem ter esse trabalho. Aí a pessoa fica baixando o ISO de sites de terceiros, às vezes ISOs modificadas, que pode trazer problema, sim, para ela. Então, a Microsoft fez essa atualização. Agora, eles alegaram que fizeram essa atualização na ISO. Por quê? Porque a última grande versão aí, a última grande atualização, ela trouxe problemas no narrador do Windows. E isso é questão de opções aí de acessibilidade para as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. É muito útil, né? Principalmente visual. É muito útil o narrador, porque ele narra tudo que está na tela. Então, a pessoa, às vezes, depende daquilo ali. Então, eu acredito, pessoal, eu gostaria muito que a Microsoft mantivesse sempre essa ISO atualizada lá no site dela. Mas eu acho que não vai acontecer, infelizmente, né? Eu acredito que eles fizeram, eles, assim, abriram essa sessão dessa vez. Para quê? Porque o erro era muito sério e estava atingindo muitas pessoas. Teve a correção agora, já está corrigido. Você que está no teu Windows aí, você mantendo o teu Windows atualizado, então, você já foi corrigido. Mas o problema, assim, é os novos Windows que vão ser atualizados, instalados em novas máquinas. Então, a Microsoft pensou nisso aí. E sem contar que é muito bom você ter a imagem ISO mais recente do Windows, tá? Porque você pode, sim, criar um pendrive bootável com essa imagem. Até mesmo através da própria ferramenta da Microsoft dá para você fazer isso. E isso te possibilita também fazer reparos rápidos no teu Windows. Reinstalar o Windows e muito mais, entendeu? Utilizando essa ISO. Então, é muito bom você ter, sim, essa ISO atualizada. E as pessoas... Eu conheço muita gente que gosta de ter a ISO mais atualizada do Windows, né? Então, vamos lá. Vamos lá para o meu site. Eu vou te mostrar como você faz para baixar. Bom, aqui está no meu site, pessoal, tá? Eu coloquei essa matéria no dia 27, aí no... Aqui no meu site. Então, se você não acompanha, canalbpv.com. Todo dia tem matéria nova e, às vezes, demora um pouquinho para eu trazer aqui para o canal, tá? E se você... Ah, Leonardo, mas pelo site fica complicado de ver e tal. Então, você faça parte aqui do nosso canal oficial no Telegram. Aqui, como você pode observar aqui, ó. No mesmo dia que eu escrevi a matéria, eu lancei aqui para o pessoal, tá vendo? Então, o pessoal que segue o canal BPV aqui oficial no Telegram, Eles recebem em primeira mão todas as notícias. Então, se inscreva, é gratuito. O link está aí na descrição. Já temos aí mais de 3 mil pessoas aí, aqui inscritas aqui no BPV oficial no Telegram. Bom, mas voltando aqui para o assunto. Microsoft lança nova ISO e mídia de instalação. Sim, a ferramenta de criação de mídia de pendrive bootável também foi atualizada. E você já pode baixar, sim, tá, pessoal? Ó, entra aqui na matéria, você pode ler. Qualquer um desses links aqui azul, tá vendo? Vai te levar lá para o site da Microsoft. Então, depois que você ler a matéria direitinho, Eu dou uma explicação melhor aqui, né? Mais detalhada. Aí você clica aqui, qualquer link azul desse, Você vai vir aqui para o site da Microsoft, Que é aquele site onde a gente baixa a ISO, né? Do Windows 11. Aparentemente aqui não mudou nada, tá escrito a mesma coisa, Porém, a ISO, ela já vem com a atualização, Com a última atualização agora de dezembro, tá? Para você baixar a ISO, você desce até aqui, ó, Clica aqui em download, Aí, Windows 11 multi edição, na edição múltipla, né? ISO, e bota aqui baixar. Vai vir para essa tela, você escolhe aqui o idioma, Português Brasil, confirmar. E prontinho aqui, ó. Português, Windows 11, Português Brasil, 64 bits, né? O Windows 11 só tem 64 bits. Vamos clicar aqui, ele vai perguntar, Esse link aqui é válido por 24 horas, tá? Para você estar baixando. Então, observe aqui, pessoal, tá vendo? No nome do arquivo aqui, ó. Olha a diferença aqui, ó. Windows 11 23H2, Brasília, português, né? Português do Brasil, X64, V2, né? Porque o anterior foi o V1, né? No caso que foi a primeira ISO aí que eles atualizaram do 23H2. Então, agora você já tem acesso aqui A versão V2, a mais atualizada. Aí, você escolhe onde você quer baixar. Tá vendo? Eu tenho aqui a anterior, Eu gosto de ter. Tá vendo? Observe que ela não tem o V2, né? Porque é justamente para diferenciar uma da outra. Então, eu vou selecionar aqui em cima dessa mesmo Para substituir. E vou clicar em salvar. Aqui, ó. Pronto. Aí, ele vai começar aí a fazer o download da ISO. Tá vendo? Fazendo aqui já o download, ó. E repare aqui que o meu download está bem rápido, pessoal. No vídeo de ontem, eu ensinei como que você faz Para acelerar o download aí do seu navegador Google Chrome, tá? Imperdível. Sem programas. É uma função nativa aí que tem no seu Google Chrome. Basta você ativar. O vídeo eu vou deixar na tela. Na tela final. E também vai ficar na descrição e no card direitinho aí para você. Outra coisa também é a ferramenta aqui. A criar mídia de instalação do Windows, né? Que é a Media Creator Tool. Então, é aquela ferramenta que você também pode baixar. Com essa ferramenta, dá para você também baixar a ISO. E dá também para você já criar um pendrive bootável. E essa ferramenta também foi atualizada. Então, está com a versão mais recente aí do Windows 11. Já contendo as atualizações agora de dezembro. Bom, como eu falei para vocês. Tomara que a Microsoft continue fazendo isso. Mantendo sempre a ISO lá no site dela. A mais atual possível. Eu espero que aconteça isso. Eu acho difícil, mas vamos ver. A esperança é a última que morre. Mas aí, bacana, né? Então, não perca tempo. Então, baixa essa ISO aí, a mais atual, para você ter no teu computador. Para qualquer coisa que você precisar. Você já tem ela. Até para reinstalar o Windows, tá? Não sei se você sabe, mas você baixando esse arquivo, a ISO. Você pode abrir ela no DVD virtual aí no teu Windows. Dá para fazer isso. Você monta direitinho. Aí ele vai abrir o setup. Através do setup, dá para você fazer a reinstalação do Windows. Se você tiver com algum problema. Manter os seus arquivos. É uma maravilha você ter esse arquivo aí no teu computador. Beleza? Olha, estou deixando aí na tela o vídeo de acelerar o download do seu Chrome. Vai ficar muito mais rápido, tá? E também estou deixando aí um outro vídeo muito importante sobre o novo Windows 11 M5 que está chegando. Quer saber a data? Quer ficar por dentro de tudo? Então, está aí os vídeos na tela. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E como de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.